Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do sul só tem menino selvagem De fonte sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, bota tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do sul só tem menino selvagem Te foda que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sobe balão, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Sobe balão, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem De foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, bota tudo, bota com vontade Joga! Joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei! 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 Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Que a gente conquistou Simone Mendes E agora chega pra cantar comigo Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você, conta o mundo Eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu se amo até o fim dos tempos Calodinho é o nome dela Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhado Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhado Cai essa língua passando em mim Manda a castela Chama pra cá, bebê Alegria demais Gustavo Lima Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Tu me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Baby! Oh, vontade de ser escano De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhado Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhado Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim E ela vem toda na frente Segura o foguete E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por cera da Pandora Tirando meia hora da cara da de rejota Mas o problema é que essa morena da Pandora E no meu sistema coração cortou sem fluido Até faz eu repensar o meu lema de 100p com 9,9,99 da pose Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá surto Dilema é zero apego Mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos Com rostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteira Desse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro Rodô nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração rotado Tem sido de bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que estresse Aturo nesse mestre Faz travessuras Que são tipo calma sutra Que se a mente não surta O coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que estresse Faz travessuras Que parecem calma sutra Que se a mente não surta O coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Cera da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa É que essa morena da fã E no meu sistema Coração fruto e boito Até pós eu repensar o meu lema De 100,99 Da pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela Que não deu nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando O meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero pego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar Dos dedos Então eu vim te quero mais Que ela chegou de um jeito Me configurou inteiro Esse meu psicológico E agora eu peço Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro Pra prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentira Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou Onde vim que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rotou Rodei nas curvas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que espete Fatorou nesse mente Faz travesuras Que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodei nas curvas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que espete Faz travesuras Que são tipo Calma, tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete Olha o piseirinho, olha o piseirinho Sale o Santana, hein, bebê Bota, bota pra tocar no barulhão Essa navinha vai fazer o movimento Epina Rabi vai quebrando no talento Essa navinha vai fazer o movimento Epina Rabi vai quebrando no talento Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo e vai fazendo arrecaixa Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando, vai, ninguém segura essa menina Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo, vai fazendo arrecaixa Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando, vai, ninguém segura essa menina Chama! É do piseirinho que ela gosta Essa novinha vai fazer o movimento Empina a rabia e vai quebrando no talento Essa novinha vai fazer o movimento Empina a rabia e vai quebrando no talento Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo e vai fazendo arregaço Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando vai, ninguém segura essa menina Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo e vai fazendo arregaço Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando vai, ninguém segura essa menina Chama! Sabe o sol da papai L.P. Tubarão Falcão! Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai Lucão! Rai Lucão! O sonzão e o surfilme pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o sonzão e surfilme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lucão e o sonzão e surfilme preta no chão Dentro da Rai Lucão, ela movimenta no pedido Tuts, tuds, vidro embaçando ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lucão, ela movimenta no pedido Tuts, tuds, vidro embaçando ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lucão LV, no balcão do Bará O Lê de Cidade de Interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu Rai Lucão e o sonzão e surfilme pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o sonzão e surfilme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lucão, ela movimenta no pedido Tuts, tuds, tuds, vidro embaçando ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lucão, ela movimenta no pedido Tuts, tuds, vidro embaçando ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lucão LV, no balcão do Bará E pra você não esquecer É mais um ano aqui no fim Perdido na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balança, balança esse popô Então, joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai O pô docinho do Rogerinho, que vai fazer balança E ela pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ, quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o corpo Só balançando, balançando, balançando o corpo Só balançando, balança, balança o corpo Só balançando, balançando, vai, 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 vai Ô morena gostosa, do 085 Tu vai sentar pro puto, ou vai sentar pro putinho, mãe Loira gostosa, do 085 Vai sentar pro puto, ou vai sentar pro puto Tu tá bom nessa sua bunda do, tu tá bom na bunda do, tu tá bom na bunda Tu tá bom nessa sua bunda do, tu tá bom na bunda do, tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda Eu já tô preparado, beck bolado, tênis a Nike e um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, recebo o top Hoje eu só taco, taco, nesse bundão, bebê Taco, taco, nesse bundão Hoje eu só taco, taco, nesse bundão Fundo, sinto, Rogério Meu parceiro Max, Lou, de CDs Fugido, cavalo, com a lagoa no histórico DJ Denison Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Fugido, 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 fugido Vem, vim, 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 vim Que depois que cê tampa o puto não quer cê tá pra ninguém Fode bem se eu fode Fode, fode bem Fode bem se eu fode 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 Fode bem Fode bem se eu fode Fode bem se eu fode Chegou o malvadão, agora o vale parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora o vale parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família, mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui lembrando cada movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Ai, ai bebê Ela é a lapada dela, Brasília Faz o Hulk, Hulk, Santander de quatro Faz o Hulk, Hulk, Santander de quatro Diga, 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 diga Que a velha é o Cristo, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, Santander de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, Santander de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, Santander de quatro Vem no chup, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, Santander de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela Ela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer Que ela quer, que ela quer Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Pela pé e tu cria dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete vai caro DJ Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só é mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa toda delicinha Amanheço meu budi Ela só quer Ela pede pro cria dá tapa na raba Senta Ela pede pro cria dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Dá tapa na raba Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você Não, mas eu sou vaga Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô sendo solteiro forçado Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira, mas eu sou vagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira, mas eu sou vagaço Eu tô sendo solteira forçada Ai, 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 novinha Desse jeito você me mata Com esse olhar, hein Isso vai dar B.O. Vem com o RP Essa novinha pigaça Já avisei, foi mais de uma vez É gasolina na praça, olha gostoso, minha cara Ela gosta de uma farra Tô avisando a terceira vez Fica me provocando com essa cara de tarada Eu já te avisei que isso logo dá B.O. É que eu sou garroça e aprendi com o Flá de Casa Que essa teimosia só resolve na chibata Fica me provocando com essa cara de tarada Eu já te avisei que isso logo dá B.O. É que eu sou garroça e aprendi com o Flá de Casa Que essa teimosia só resolve na chibata Toma, toma, toma Toma chibatada pra largar de ser safada Toma, toma É que essa teimosia só resolve na chibata Toma, toma Toma chibatada pra largar de ser safada Toma, toma É que essa teimosia só resolve na chibata Toma, toma Vem com o RP Essa novinha pigaça Já avisei foi mais de uma vez É gasolina na brasa Olha gostoso, minha cara Ela gosta de uma farra Tô avisando a terceira vez Fica me provocando com essa cara de tarada Eu já te avisei que isso logo dá B.O. É que eu sou garroça e aprendi com o Flá de Casa Que essa teimosia só resolve na chibata Fica me provocando com essa cara de tarada Eu já te avisei que isso logo dá B.O. É que eu sou garroça e aprendi com o Flá de Casa Que essa teimosia só resolve na chibata Toma, toma Toma chibatada pra largar de ser safada Toma, toma É que essa teimosia só resolve na chibata Toma, toma Toma chibatada pra largar de ser safada Toma, toma É que essa teimosia só resolve na chibata Toma, toma Toma, toma Toma Avisão do canto que eu acabei de chegar com um varinho de gelada e fogo de olivar Hoje eu quero a bebê Eu tô a fim de beijar Um beijo bem quente de tirar o ar Eu vou te deixar louca, eu vou te fazer virar Minha boca de açúcar Todas querem beijar Ai que delícia, nem deixa maluca Quero beijar de novo esse pouquinho de açúcar Ai que delícia, nem deixa maluca Chegou, chegou, pouquinho de açúcar Chegou, chegou, pouquinho de açúcar Vou te beijar antes de deixar maluca Chegou, chegou, pouquinho de açúcar Chegou, chegou Vou te beijar antes de deixar maluca Eu vou te beijar A visão me cantou que eu acabei de chegar Com um foguinho de gelada E o combo de hoje para Hoje eu quero beber Eu tô a fim de beijar Um beijo bem grande de tirar Eu vou te deixar louca Eu vou te fazer virar Minha boca de açúcar Toda saia em beijar Ai que delícia me deixa maluca Quero beijar de novo a Priscilinha de açúcar Ai que delícia me deixa Ai meu Deus Chegou, chegou a Priscilinha de açúcar Chegou, chegou a Priscilinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Vou te beijar e te deixar maluca Chegou, chegou a Priscilinha de açúcar Chegou, chegou a Priscilinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Eu vou te beijar Vai cá do Martins Vai cá do Martins É pra tocar, pra tocar, pra tocar É pra tocar, pra tocar no paresal Uhul, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo, de jojo na facinho, a lagocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma propósito que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar loucar Tu ralça a língua, amor Tu ralça a língua, amor